Veja, Datena chora, fica emocionado com simplicidade, com palavras de seu Vião Santos. Dizeram uma honra tê-lo seu programa. Nunca passou pela minha cabeça que eu poderia trazê-lo ao meu programa. É uma honra. É uma honra da sua atividade diária na Bandeirantes. Não porque a Bandeirantes não deixasse, porque a Bandeirantes tem sido muito gentil comigo e com os outros canais de televisão. Eu te agradeço por ter vindo. Para mim é um prazer muito grande em razão da admiração que eu como telespectador tenho pelo seu trabalho. Não importa se você é o José Luiz da Tena, não importa quem te vê. Todo dia aparece na tela e eu acompanho quando posso os desastres, os acontecimentos policiais que você narra tão bem. Parabéns pelo seu trabalho. Eu não sabia que você também foi locutor esportivo, que você foi comentarista esportivo. Mas você procurando, 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 encontrou um lugar onde você já está há muitos anos. E Deus permita que você fique por muitos anos.